De acordo com o regimento, das decisões proferidas pelo Corregedor Regional cabe agravo regimental, no prazo de oito dias, contados da publicação no órgão oficial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 22 A reclamação correcional deverá ser protocolizada no tribunal e, dirigida, diretamente, ao desembargador do trabalho corregedor no prazo de zero oito dias, contado da ciência do ato impugnado, devendo a petição inicial. Conter, obrigatoriamente, parágrafo oitavo, das decisões proferidas pelo Corregedor Regional cabe agravo regimental, no prazo de zero oito dias, contados da publicação no órgão oficial.